Música mostra Música mostra MC vai te rolar É o que meio low E os moleque está Satisfação E aí mano gente É nóis É nóis tá chão O Adamozinho tá pedindo uma das antigas E se nós tamo improvisando Nas imações chapa quente É o que me manda na vera E o carico e o novo gente Tá pesado aqui com nós De coração junto com o Anicilão E nós tamo ouvindo o saco É nóis tá no nosso irmão Você vale o que fez Tá pesado nós vai parar O senhor é meu pastor E nada me faltará Não pode pensar na vera Nós te manda de macio Valeu pela moral O respeito e o carinho É a vila do saco E aqui nós vai citar O senhor é meu pastor E nada me toca Mas e nada me soltará Porque os mal é pesadão Quem tá feliz aí Bate na palma da velha Bate na palma da velha Bate na palma da velha O que é isso é das crianças Tá ligado? MC Lou parabéns mais uma vez Por mais uma festa Lindo